Olá pessoal, como a gente já comentou, nós vamos mostrar para vocês passo a passo a montagem do mini osciloscópio DSO. Bom, quando você vai abrir a embalagem, você vai se deparar com alguns detalhes assustadores. Quais são os detalhes? A placa de circuito impresso é de excelente qualidade, você já tem todos os componentes SMD já pré-soldados. Por que isso? Para evitar que você tenha equipamento quase que específico para fazer a soldagem dos SMD. Então na realidade é um kit já pré-montado, acompanha também toda a diagramação eletrônica, é muito bem embalado. Aqui nós temos a documentação eletrônica, passo a passo, está em inglês, mas isso não atrapalha em absolutamente nada. O diagrama elétrico que acompanha o produto, aqui também é o manual de operação e aqui o manual de montagem e teste. teste, ele está dividido aqui em 22 passos, aqui você tem a montagem do produto feita em 22 passos. Com esses passos, tem uma parte aí que é meio complicada que eu vou mostrar para vocês agora. Quando você for separar os componentes eletrônicos, por que? Porque alguns desses componentes eletrônicos, a marcação dele é confusa. Esse aqui é o cabo de conexão, confusa em que sentido pessoal? Confusa, por que o código de resistores dele é um pouquinho diferente. Então aqui nós vamos, já bagunçadamente como veio e eu vou mostrar para vocês. Então qual que é o primeiro passo? Vamos começar a separar os resistores. Então pessoal, o LCD né? E aqui eu separei já todos os resistores. Por que? Porque a gente, normalmente quando você vai fazer uma montagem eletrônica, o primeiro passo é você colocar todos os resistores, todos os capacitores, indutores, semicondutores, as peças mecânicas, certo? Então é a sequência que a gente vai utilizar. Bom, vamos dar uma olhada aqui ó. No primeiro passo do manual, ele está pedindo para nós soldarmos os resistores R1, R14 e R16 que é de 100K. Então aqui nós temos os resistores, aí na tela você vai ver um link para você dar uma olhada na tabela de cores de resistores com numeração de 5 bandas. E a gente vai montando ele na placa. Mas não é indispensável o multímetro. Por que? Porque se você não tiver lá a fim de ficar procurando isso na internet, é mais fácil você pegar os resistores e fazer 99.7K. Então, aqui nós temos os três resistores de 100K. Tem que fazer isso para todos os resistores, para você não correr risco de colocar um resistor numa posição errada que vai afetar o funcionamento do seu mini osciloscópio. A medição deles. E assim você confirma. Bom, uma vez colocados os resistores de 100K, que é neste ponto, neste ponto e neste ponto a gente vai fazer a soldagem. Outra coisa que a gente fez aqui para facilitar é isso aqui ó. Que você pode fazer aí também. Então, nós medimos todos os resistores e fomos colocando eles com os seus devidos valores. Olha aí. 2MB, 3K, 200K e quais são as posições na placa para você montar sem medo de errar. Certo? Agora a gente vai dobrar a... Dobrar não, né? Inverter a placa e fazer a soldagem dos resistores R1. Bom, vocês percebem que eu soldei só um lado. Deem uma olhada para ver se eles estão posicionados certinho. Dou um empurrãozinho. Tá beleza. Então, agora vamos soldar definitivo. Prontinho. Nós estamos usando aqui uma estação de solda AIDA 93,5. Mas realmente o soldador é o menor problema que você vai ter com relação a isso. Agora a gente vai cortar o excesso. Obviamente que você não precisa perder seu tempo vendo cortar um terminal. Certo? Nós vamos já direto ao ponto. Então, vamos aqui ó. O que nós já fizemos? Nós já soldamos e colocamos o resistor de 100K. Então, agora eu vou colocar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e mostrar a posição. Depois a sequência eu vou fazendo os outros. Uma vez soldado todos os resistores, tá? Vocês vão ver aí na sequência um zoom indicando aonde é que está a posição de cada resistor e qual o seu valor, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizar. O que que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai soldar todos os capacitores, começando com os cerâmicos, depois os eletrolíticos, tá? Depois os indutores, os capacitores variáveis e aqui os indutores. Perfeito? Então, agora a gente recolhe isso. Vamos guardar. Para fazer tudo passo a passo. Vamos dar sequência a montagem, primeiramente, dos capacitores cerâmicos. Pessoal, nessa etapa aqui, nós não estamos seguindo o manual mais, tá? Nós estamos soldando resistores, capacitores, depois indutores, depois nós vamos nos semicondutores, tá? Porque é a sequência que a gente mais gosta de fazer as montagens. Aqui, nessa telinha aqui, ó, que você está vendo, minha voz, mas eu já estou mostrando outra tela, são as fotos dos capacitores C2, C3, C5, C7, C8, C12 e C13 soldado, tá? Os outros capacitores que a gente vai soldar, C1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 são capacitores de desacoplamento. A marcação nele vai estar 104. No capacitor de 330 pf, a marcação, normalmente, vai estar 331, tá, pessoal? Bom, pessoal, agora, enquanto eu falo, vocês estão vendo a outra tela aí, e nós já fizemos a soldagem de todos os capacitores, C1, C9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23, que é de desacoplamento. A marcação nele vai ser 104. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os eletrolíticos, o capacitor variável e os indutores. Soldamos todos os eletrolíticos, os capacitores variáveis, a bobina indutora, que é o filtro a fonte, e os indutores, que estão um aqui, outro aqui, choque de radiofrequência, né, indutores, e o outro está aqui, perto do regulador de tensão. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar aos componentes. Agora, nós vamos soldar os semicondutores e o cristal. E, para finalizar, a parte mecânica, certo? Então, agora, nós vamos guardar isso tudo novamente e vamos para os semicondutores. Bom, agora a gente colocou os transistores, os reguladores de tensão, o cristal e os diodos. Detalhe importante. Tem um diodo aqui que ele é 1N4004, que é um retificador. Aqui já é um diodo Scott rápido, de comutação rápida, tá? Então, são diferentes, tem que tomar cuidado para não inverter. Aqui nós temos dois reguladores de tensão, tá? Que são os 7805 e os 7905. Esse é o 7905. E esse daqui, e esse daqui é o 7805. Aqui nós temos um transistor NPN e aqui um PNP. Tem que ficar atento para não colocar isso invertido. O cristal não tem polaridade. Os diodos tem polaridade, então tem que ficar atento. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos partir para a montagem mecânica das chaves. Todas as chaves. Todas as chaves e conectores. Perfeito? Então vamos lá. O equipamento já foi totalmente montado. O equipamento já foi totalmente comontado. Colocamos os conectores do LCD. Conector para alimentação. Esses dois. Os botões de controle. Conector mini USB. Pinos de saída também. Conector de entrada. Conector de entrada do sinal. Chaves de seleção. Certo? Agora só resta a instalação do LCD. Prontinho. O equipamento está pronto para ser usado. Vamos testar ele. E o mais interessante de tudo. Tempo de montagem aproximado. De... Deixa eu dar uma olhada. 2 horas e 20 minutos. De montagem. Tá? Mais tempo a gente levou separando os componentes. E... Do que propriamente fazendo a montagem. Para fazer uma montagem segura. Um detalhe importante. É... Esse aparelho é praticamente indestrutível. Se você montar ele errado. Tem alguns componentes críticos ali. Tem. São os dois reguladores de tensão. Que eles são críticos. Se você inverter eles. Você vai ter problema. Tá? Você vai causar um problema no dispositivo. E... Se você... Inverter... Tá? É... A polaridade dos capacitores eletrolíticos. Ele não vai deixar de funcionar. Se você inverter os reguladores de tensão entre si. Você vai causar um problema na placa. Que pode... Danificar ela... Irremediavelmente. Se você inverter os transistores. Vai funcionar. Você vai conseguir salvar a placa. Então... É muito difícil você montar errado. Os resistores eles... Os... Os componentes realmente críticos. Já estão soldados na placa. Que são os SMDs. Tá? Os componentes que você solda passivo. Que são os resistores e capacitores. Eles não são críticos. Então... É um aparelho interessante. Para quem quer aprender. E... A montagem dele é relativamente simples. Não existe nenhum componente assim... Mais complicado de você manuseá-lo. E agora a gente vai ver... Ele funcionando.